A Fierro Dobradeiras acaba de lançar a mais nova ferramenta de dobras para chapas finas do mercado. A dobradeira manual portátil F37. Uma máquina ideal para quem trabalha com a fabricação de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Portátil, leve e de fácil manuseio, você pode dobrar peças de 10 metros, 15 metros, 20 metros sem deixar emendas. O que te garante o diferencial na hora de entregar o serviço ao seu cliente que não queira fazer isso. Graças a sua portabilidade, você pode fazer dobras na sua loja ou se preferir levar a máquina e dobrar as peças diretamente na obra. O que vai te garantir conforto e rapidez na execução do serviço. Além do mais, caso você atenda outros municípios ou faça serviço na área rural, você vai poder levar essa dobradeira, enquanto sua praticidade, em qualquer lugar no seu carro. A dobradeira manual portátil F37 possui um diferencial que nenhuma outra dobradeira portátil que o mercado tem. Ela pode fazer dobras de 1 até 35 centímetros, sem deixar risco na chapa e com o acabamento perfeito das dobras. Como vocês podem ver, ela possui um sistema de regulagem, que você vai poder levar ela e escolher a medida que você tem aqui na nossa régua. Fica muito fácil, você pode escolher 20 centímetros até 10 centímetros e 1 centímetro. Ajusta e você pode começar o processo de dobra. E agora eu vou te mostrar ela dobrando na prática. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Como vocês podem ver, esse aqui é o resultado final da caia dobrada com a nossa dobradeira, a dobradeira manual portátil F37. Não ficou a enondamento, as dobras ficaram bem feitas. E esse é o modelo de caia que a gente faz. Fez como exemplo aqui, se você quiser fazer uma com 3 degraus ou com outro modelo de escadinha, pode ficar tranquilo que ela dobra. E a qualidade fica do mesmo jeito. Se você gostou da nossa dobradeira, tem interesse em adquirir uma, temos dobradeiras da Ponto Integra e a gente envia para todo o Brasil. Se você quiser falar com algum do nosso vendedor, o nosso WhatsApp vai estar aí embaixo. Se você quiser comprar direto do nosso site, o link está aqui embaixo. www.fiatramadeiras.com.br